Começando um vlog pra vocês. Vocês me pedem tanto pra gravar vlogs, hoje eu resolvi fazer um do meu dia. Mas vida real impossível, porque olha a zona dessa cama, olha a zona dessa penteadeira. Quem me conhece, quem vem aqui em casa, sabe que eu sou uma pessoa organizada, mas hoje passou e eu tô atrasada, não vai dar tempo de arrumar. A primeira coisa que eu vou fazer é levar esse piludo aqui, ó. Filho, vamos tomar banhinho? Pra tomar banho e tosar. Aqui em Campinas, eu... Nossa, eu tô com... A lente tá me incomodando um pouco. Aqui em Campinas, eu levo o ursinho pra tosar no meu amigo Ali. Ele já percebeu que ele vai. Ursinho, espera um pouquinho, amor. Espera um pouquinho. Ai, gente. Vê se eu aguento. O Ali atende ali no Dog Club Resort, que fica ali no Cambuí, pertinho do São Bento. Então, eu vou deixar o ursinho lá pra tomar banho e tosar. Em seguida, eu vou buscar um press kit na casa de uma pessoa. Que hoje tem inauguração de um pub aqui em Campinas, chama Boots. E à noite eu vou pra lá. E depois vou pro salão, dar um jeito nessa juba aqui, que secou molhada ontem, fazer unha, tirar o buço também. Enfim, vou trazer vocês pra passar o dia comigo. Esfriou de novo aqui em Campinas. Tava fazendo um super calor, que eu amo, né? Mas agora esfriou de novo. E com esse espelho bem limpinho, eu vou mostrar pra vocês o meu look. Essa blusa, ela era da minha Bisa. Até hoje eu uso. Ela é muito linda. É super atemporal e ela tá super conservada. O cinto é da Amaro. Essa calça de corino é bem antiga. Da Renner e essa bota, não sei de que marca que é, mas é uma bota cano alto, assim, sem salto. Vou levar até uma jaqueta, porque tá ventando demais. Então partiu. Na volta eu arrumo essa zona toda. Vamos botar a sua coleira pra você tomar banhinho? A gente vai. Vem cá. Vem cá. Vem, filho. Tem que pôr a coleira, senão não dá pra ir. Vem. Vem. A hora que você chegar lá, você vai ver que é um lugar delicioso, que você adora. Caramba, que vento. Vê se vocês conseguem escutar. Fazer aquele xixizinho de entrar, né, ursinho? Sempre com o saquinho, gente, ó. Por favor, né? Tenhamos bom senso de recolher os dejetos dos nossos animais. Ó, é aqui que eu trago o ursinho. Vamos? Ó lá, gente. Já conhece. Filho, vem. Vamos tomar banhinho. Vem, amor. Vem, filho. Não vai dar tudo certo, viu? Você só vai ficar cheiroso. Gente, a cabeçuda aqui tá achando que hoje é quinta-feira. Hoje é quarta. E a tosa do ursinho era na quinta, não era na quarta. Resumo da ópera. Como eu já tô chegando no salão, é tudo mais ou menos perto. Só que eu tô atrasada. Eu pedi pra deixarem ele lá na creche. Pelo menos ele brincou com os outros cachorrinhos, né? Enfim. Peguei aqui. Achei que era uma caixinha só. Vou mostrar pra vocês. É um kit do novo pub. Que vai abrir aqui em Campinas. Que tem a inauguração hoje, inclusive. Tô chegando aqui no mar agora. Dar um trato no cabelo. Fazer aquela hidratação maravilhosa. Fazer um babyliss bem bonito. Pra sair a noite. Ó, o salão do mar fica aqui na Emílio Ribas. Pertinho dessa padaria da E-Pulse. Amigo, eu tô suada. Eu só apareço no vídeo suada. Ó o Alec, gente. Que cuida, além de ser meu amigo, conselheiro amoroso. A gente fala altos bafões. Altos bafões. Cuida do ursinho ainda. E eu confundi o dia, larguei ele lá. O Alec nem tá lá. Pois é. Cabecida, né, amigo? Deixa eu mostrar o mar pra vocês. Ó o mar aqui. Esse ser é o ser mais angelical do mundo. Como é bom ser amigo dessa pessoa. Eu digo mesmo. Você não tem noção. Meu amor. Esse daqui, ó. Essa pessoa é um ser angelical. Melhor coisa da minha vida, de verdade, gente. Sem demagogia. É muito fofa. Vocês precisam conhecer todos. Nequinha do meu coração. Meu amor. Amo demais. Só que ela tem um defeito, gente. Ela abandona a gente. Ela deixa a gente com saudade. Faz três semanas que eu tô tentando sair com ela e não consigo. É verdade. Mas essa semana a gente vai. Se Deus quiser. Se bem que amanhã já é quinta, né? Tem que ser amanhã, amigo. Vamos aí. Mostrar pra vocês meu lookito de hoje. Eu já mostrei, né, gente? Nossa, tô ficando muito louca. Deixa eu ir lá que o Gutinho tá me chamando. Nossa, tô muito louca, gente. Eu ia mostrar de novo meu look. Louca. Louca, louca, louca. Começando o dia de princesa aqui, toda semana no mar. Esse é o Gutinho, gente. Oi. Ele é maravilhoso, cuida do meu cabelo. É um excelente maquiador também. Lá no meu Instagram tem foto de maquiagem minha que ele já fez. Inclusive, ele vai dar um curso, né, Gutinho? De auto maquiagem. Curso aqui no salão. Logo, logo. Aí eu vou passar as informações pra vocês, assim, que tiver data definida e tal. E sempre que vocês tiverem algum evento, alguma coisa, faz maquiagens incríveis. Hoje a gente tá fazendo o tratamento de nutrição da Vela, o Enrich. E aí eu tô no Climazon aqui, ó. Que ele é um potencializador pro produto penetrar bem nos fios, né? Tô fazendo a unha aqui com a Dia de não quer aparecer. Porque ela falou que ela não está arrumada. Nem vou falar nada, viu? A Dia nasceu pronta já. Se você não tá arrumada, e eu, então? Olha a minha cara, Dia. Não tô com nada na cara pra ser um rímel. Só pra não dizer que eu não... Você não precisa de nada. Ah, você também não. E daqui a pouco eu mostro minhas unhas prontas pra vocês. Unhas feitinhas. Essa semana eu escolhi o Baila Mambo. Meu dedo meio que quebrou, ó. Na verdade, minha unha não tá mais tão comprida. Porque todas andaram quebrando. Gente, olha o resultado final da nossa nutrição da Vela de hoje. Mais um babyliss que o Gutinho fez do babado. Arrasou demais. Amei, Gutinho. Obrigada. A gente tá fazendo um cronograma capilar aqui. Uma semana nutrição, outra hidratação, outra reconstrução. Sempre com... Na maioria das vezes com os produtos da Vela. Hoje a gente usou a linha Enrich, que é essa aqui. Que é a linha de nutrição. Ó. Esse é o shampoo. A máscara. E o booster. Esse booster é só de uso profissional. Só tem em salão. Mas esses dois aqui, vocês podem comprar pra usar em casa. É legal ter cuidados home care também. Vou deixar o arroba do Má aqui. Vocês podem mandar mensagem pra ele no Instagram. Que ele passa valores, valor de frete e tal. Ele envia pra todo o Brasil. E quem é minha seguidora aqui em Campinas, tem desconto nos tratamentos da Vela aqui também. De 155 por 80, sem escova. E 100 e... Opa, meu brinco caiu. E 135 com escova. Tá bom? Só mandar uma mensagem na hora que agendar. Falar que me segue. Ou na hora que ligar. Enfim. Agora, bora buscar o ursinho. Ir pra casa. Que hoje tem inauguração do pub ainda. Pegamos esse piludo que se divertiu na creche hoje, né ursinho? Tchau, tchau. Ó, o kit que eu falei pra vocês, hoje tem a inauguração do Boots Pub aqui em Campinas. Que é um novo pub aqui na Norte Sul de sertanejo. Então hoje é uma pré-inauguração, na verdade, pra convidados. E na sexta-feira a casa abre pra todo mundo. Veio uma tacinha de jean, um bonezinho da Boots. Vai ser muito legal. Ferzinha, minha amiga, tá vindo pra cá pra gente se arrumar. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Já prontas e atrasadas. Dá um oi, amiga. No meu canal do YouTube. O ursinho aqui, ó. E o meio tapetinho. Vamos pro bar? Não, aqui a gente vai passar na casa da feira ainda pra ela botar a botinha. E a jaqueta tá no carro. E partiu. Ah, eu comprei também. Preparadas. Bora, preparadas. Olha lá, amiga. Mas é a primeira vez. Bom dia pra você que tá vivendo essa quarta-feira como se fosse sábado. Alguém me ajuda a achar minha dignidade? Porque eu não sei onde eu deixei. Acho que eu deixei no bar ontem. Tem nada melhor do que não dar um rangão desse num dia de ressaca. Gente, sério. Que fome. Suquinho de uva. Marmitão de bisteca frita. É o que temos pra hoje. Vamos tentar recuperar esse restinho de quinta-feira, né? Eu falei quarta, mas é quinta. Pra vocês verem como eu tô bem. E é isso, gente. Esse foi meu vlog. Eu vou comer, me recuperar. Vocês não podem reclamar que esse vídeo não foi real life, vai. Vocês queriam vlog? Toma vlog. 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 Toma vlog.